O Menino e o Padre Um padre andava pelo sertão e certa vez com muita sede aproximou-se de uma cabana e chamou-o por alguém de dentro. Veio então lhe atender um menino muito mirrado. Bom dia, meu filho. Você não tem por aí uma aguinha aqui pro padre? — Água tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa e de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. — Serve, vai buscar, pediu-lhe o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Depois de beber, o padre curioso perguntou ao menino. — Me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? — Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa, porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, o padre atirou a cabaça no chão e esta quebrou-se em mil pedaços e exclamou. — Moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento. — Agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi dentro.